Na tarde desta quarta-feira, o afastado prefeito Luiz Ademichoc recebeu mais uma vez a posse do município de Rolim de Moura. O prefeito deixa claro que os supostos motivos de seu afastamento não tem veracidade e que a justiça entendeu a situação e o devolveu ao cargo. O que está sendo julgado são as contas de campanha de 2016. Não tem nada a ver com o mandato, não tem nada a ver com isso, com irregularidades, são contas de campanha. O que aconteceu em 2016? O juiz eleitoral de Rolim de Moura, ele aprovou as contas, tanto que ele diplomou o prefeito, Luizão do Trento, o seu vice Fabrício Mello, ele diplomou e deu posse. Eu tive posse em 1º de janeiro de 2017 e assumiu o mandato normalmente. O Ministério Público, alegando que poderia ter alguma irregularidade nas contas de campanha, entrou no judiciário com um processo dizendo que tem irregularidades. Até aí tudo bem. O judiciário de Rolim de Moura ouviu todas as pessoas que trabalharam na minha campanha em 2016, isso ocorreu um processo, teve lá mais de 200 oitivas aqui no nosso fórum, acompanhei todas elas. Daí o Ministério Público pediu que fosse feita uma perícia nessas contas. A perícia do Ministério Público, resultado que ela chegou, que não houve irregularidades, que as contas tinham que ser aprovadas. Daí o judiciário pediu também uma contraperícia. Em cima da perícia do Ministério Público, pediu mais uma perícia. Pelo judiciário daí, o judiciário periciou as contas novamente e disse que o resultado era o mesmo do Ministério Público, que as contas tinham que ser aprovadas, porque não tinha crime eleitoral algum nas contas de campanha de 2016, do prefeito Luiz Ademir Choque. As contas foram aprovadas aqui em Rolim de Moura, não teve nenhum problema, esse processo subiu para a segunda instância em Porto Velho. Na segunda instância, o que me admira e me deixa chateado, isso é o que eu fico triste. Em primeiro lugar, não foi ouvido nenhuma testemunha. Em nenhum momento, os julgadores em Porto Velho leram as perícias que foram feitas, porque eu assisti os dois julgamentos, eu não vi serem lidas as perícias dizendo que não tinha irregularidade na campanha. E as contas foram reprovadas e eu fui afastado em 2018. O TSE fez justiça, me devolveu o cargo. Agora, em 2020, há poucos dias atrás, novamente o TRE teve que julgar as contas. E o relator, desta vez, aqui no TRE em Porto Velho, ele leu as perícias, ele se aprofundou no processo e fez o relatório dele pedindo aprovação das minhas contas. Alguém, algum dos juízes pediu vistas no processo, veio com um relatório totalmente diferente, não se atentou às perícias feitas nas contas. As contas foram periciadas, não por mim, pelo Judiciário, pelo Ministério Público. Não se atentou e pediu a reprovação das contas. E daí teve mais três votos contra e me afastaram do cargo novamente. Obrigado a Deus, tenho certeza que Deus fez justiça junto ao TSE e o TSE devolveu o meu cargo. O meu cargo é legítimo, eu ganhei nas urnas, eu fui para a rua, eu e o Fabrício pedimos voto. Nós corremos os quatro cantos do nosso município e ganhamos a eleição. Uma eleição difícil, mas ganhamos a eleição. E não cometemos irregularidade alguma. Tenho certeza que no julgamento do mérito, no final deste processo, as contas vão ser aprovadas. E daí a população vai poder dizer, puxa vida, por duas vezes foi feita injustiça com o nosso prefeito Luizão do Treino. Laerte Gomes, deputado estadual, em visita em Rolim de Moura, parabeniza o prefeito e diz que muitos projetos estão vindo para o município. Nós temos aqui, essa visita de cortesia, parabenizar pelo retorno à prefeitura. Eu acho que se faz justiça dessa forma, seria muito prejudicial ao município de Rolim de Moura o afastamento do prefeito Luizão pelo TSE, como foi. O TSE fez justiça, retorna, até porque as ações do prefeito Luizão mostram o trabalho que ele, o vice-prefeito Fabrício, tem feito em prol de Rolim de Moura. Só agora nós temos recursos da ordem de mais de um milhão de reais sendo empenhados. Alguns já dá conta da prefeitura e outros que brevemente vão estar. Luizão ainda diz que as finanças do município estão positivas e que os trabalhos continuam até o final do mandato. Finanças do município em dia, pagamento em dia, município saneado financeiramente, mas nós temos que continuar aqui sendo austeros, sendo linha dura com recurso público. Cada real que entra nos cofres do município tem que ser bem administrado, porque senão aqui na frente vai faltar recurso. Essa pandemia, eu estive em Brasília há poucos dias e o que eu vi lá me deixou muito chocado. Grandes hotéis fecharam as suas portas, hotéis de 20, 30 anos em atividade, sempre lotado, cheio de gente, fecharam as suas portas. Não porque o governo de Brasília mandou fechar, porque fechou por causa da crise, porque arrebentou a empresa. A empresa teve que lacrar as portas. E assim tem shopping centers, assim tem grandes lojas, tem grandes empreendimentos pelo Brasil afora. Então, hoje o governo federal ainda está mandando algum recurso para os municípios do Brasil inteiro, mas isso é durante quatro meses. Já veio duas remessas, vem mais duas e depois acaba. Se o município não for austero nas suas contas, vai ter problema financeiro para pagar o décimo terceiro, para pagar as férias dos servidores a partir do mês de janeiro, a partir do mês de fevereiro, março, as finanças sendo reduzidas. Então, nós temos que valorizar cada real que entra nos caixas do município, porque o município de Rolim de Moura hoje está saneado. Financeiramente, estamos bem, mas é um fio de navalha. Um erro pode ser fatal, nós temos problemas lá na frente.